Tudo bem? Estamos aqui no município de Itajaí, Santa Catarina. Aqui é a avenida Ministro Vitor Konder. Centro de Itajaí. Ali tem o centro do governador Luiz Henrique da Silveira. Nós vamos nos concentrar na Marinha. Marinha Itajaí, vamos dar uma olhada. Essa aqui é a avenida Carlos Castro. Vamos dar uma olhadinha aí. Vamos conhecer um pouquinho mais de Itajaí. Vamos ver se dá de entrar lá, eu não sei. Dublou, gente, dublou. Estava em Blumenau, estava em Timbó e o tempo estava bonito lá. Aí o tempo fechou. Itajaí, Santa Catarina. O que tem de barco ali, gente? Vamos ver se dá. Ok. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá do outro lado é o município de Navegantes Depois do rio lá A CIDADE NO BRASIL 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 É só os donos dos barcos Valeu, brigadou, fui!